Meu nome é Alexandre Santos e isto é o Quebra de Protocolo. Isto basicamente é um programa de humor. Digo humor porque nunca se sabe o que é que vai acontecer. Algo que já tem vindo a progredir na última década. É a maneira como nós escrevemos que ultimamente tem passado para a nossa língua. Aqui entre nós quero deixar-vos um répte. Ganhem noção!